Bistrô Amite aqui no Jardim Aquários e é a Edna que vai falar pra gente deste fantástico prato que homenageia a tão famosa praça Ulisses Guimarães. Escolhemos pra vocês com todo carinho uma massa postilhore recheada com presunto de queijo e ervas finas deitada ao molho branco. Vem você também pra Amite. Telefone e endereço na sua tela. Bistrô Amite.